Bem, vamos mudar de assunto, Dani? Vamos ver essa reportagem do Ed Polo e nós vamos conhecer o quê? Ah, de onde surgiu a barba, as novidades, é isso aí que a gente vai ver agora? É isso aí. E também essas novidades que estão aí no mercado para os homens. Olha, tem um monte de coisa legal. Para os homens que gostam de se cuidar e para aqueles que não gostam começarem a se cuidar também. Há quatro anos, no centro de São Paulo, os amigos Anderson e Tiago mantêm uma tradição de 3 mil séculos. Quando nossos ancestrais descobriram a arte de barbear, removendo os pelos do rosto com o uso de lasca de pedra afiada. Hoje a técnica é bem diferente. Nós mantemos o estilo de barba tradicional. A técnica que a gente pegou lá fora, eu, o Tiago, que a gente implantou aqui na barbearia, é a técnica da barba feita com compressa de toalha quente, hidratante para a proteção da pele, massagem na pele, para a aceitação da pele e um pós-barba, um pós-barba bem feito, também para que a pele saia bem cuidada e ajude na cicatrização. No caso, você faz exatamente o quê quando você está barbeando? Qual é a diferença desse barbear para aquele que a gente faz em casa, por exemplo? Esse barbear é feito com toda essa técnica que eu acabei de explicar, toalha quente, compressa, massagem. E quando nós fazemos o posto de onde o pelo nasce, ela é feita sem tensão na pele, com uma navalha muito bem afiada, com aquele navalhete descartável pela higiene, e também feita com o maior cuidado possível. A gente procura desenhar o rosto da pessoa, a gente não simplesmente raspa o rosto da pessoa com uma lâmina, né? Você faz todo um desenho para que não agride a pele da pessoa. Essa é a barba tradicional, feita há 50, 60 anos. Do período da Idade da Pedra até os tempos modernos, a barba passou por altos e baixos. Entre os gregos, ela fez muito sucesso. A prova está nas imagens que representam os grandes filósofos, todas com uma farta rama de pelos no rosto. A barba influiu até na religião. O cisma entre as igrejas católicas e ortodoxas, em 1554, fez com que os sacerdotes católicos raspassem o rosto para se diferenciar de seus pares ortodoxos. Só 300 anos depois, a conhecida e já ultrapassada navalha em T, símbolo máximo desta profissão milenar, foi inventada nos Estados Unidos e revolucionou o costume de barbear. Então, o desenho é o mesmo, né? É o mesmo desenho, só que a diferença é que, até por higiene, você é obrigado a trocar. Você repara, a lâmina dela é descartável, né? Ela é feita com um esquema de refil que você troca a lâmina. Então, a higiene dela, hoje em dia, é melhor. Antigamente tinha que ferver, é isso? Exatamente, você tinha que esterilizar com água quente, produtos para esterilização, e também você tinha que estar sempre afiando a navalha. Era afiado num couro, né? Você tinha sempre que estar fazendo, era legal, era bacana, mas o risco de se pegar alguma doença naquela época era bem menor. Hoje em dia, né, tem muito mais gente, é muito mais fácil você pegar alguma coisa. Então, por higiene, ela é... hoje tem que ser feita dessa maneira, com a lâmina descartável. A barba caiu em desuso na primeira década do século XX. O mesmo aconteceu com os bigodes anos depois. O rosto limpo virou sinônimo de civilidade e higiene. E muitos patrões passaram a só admitir funcionários sem barba, associando os barbudos a um visual relaxado. O mito ganhou força e os barbeiros, tradição. Anderson e Tiago apostaram nisso e se deram bem. Os dois jovens de 30 e 32 anos largaram a profissão de designer, fizeram um curso na Europa, onde esse tipo de negócio é comum, e montaram em 2007 uma barbearia totalmente caracterizada no Largo São Bento, coração da maior cidade do país. Hoje atendem mais de 60 clientes por dia, abriram outras duas barbearias semelhantes e já pensam em criar até uma franquia. Não é tão comum você encontrar barbeiro, né? Hoje em dia, assim, com esse pique, com essa energia. Então as pessoas vêm de longe para fazer barba. Se você olha, tem pessoas de todos os estilos fazendo barba. São jovens, são senhores de mais idade, são executivos, são pessoal mais alternativo. Gente, tudo quanto é jeito fazendo barba. E essas pessoas buscam fazer esse tipo de barba em função do quê? Cada um tem um motivo diferente. Um quer passar pela experiência, o outro quer passar pelo ritual da massagem, toalha quente, o outro tem uma reunião marcada, o outro tem um encontro com a namorada, o outro quer ver qual é que é, quer agradar a mãe, quer agradar o pai, quer agradar a namorada também. Cada um tem um motivo diferente. A maioria é por estética. E a arte de barbear ganhou tecnologia avançada. Este equipamento ultra sensível permite ao usuário observar em questão de segundos a pele depois de laminada. E olha os pelos invisíveis a olho nu numa imagem 200 vezes ampliada. Basta retornar ao espelho e acertar a simetria do corte com uma lâmina apropriada para a pele e pronto. Os pelos desaparecem por completo, além do rosto ficar hidratado. Mas e as mulheres? Qual a opinião delas quando o assunto é homem barbado? Minha preferência é sem barba. Por quê? Ah, eu acho meio charmoso. Não barba. Não barba? Não. Não gosta de homem com barba? Não. Por quê? O que a barba atrapalha? Irrita. Com barba. Com barba? Sim. A barba é legal? É, é legal. Você já namorou alguém com barba assim? Já. Prefere com barba por quê? Com mais cara de homem. Com mais cara de homem. E sem barba assim fica muito... Com muito moleque. Acho que sem barba. Sem barba? Uhum. É melhor. Ele, no caso, você não deixa ele ficar com a barba nem um minutinho? Não, ele fica. Ele fica? E como é que faz? Você não obedece a mãe? É complicado. Ela prefere sem barba. E você? Ah, eu não tenho... Pra mim tanto faz. Eu uso com barba, sem barba. De vez em quando eu deixo... Ah, o cavanhaque. Mas não tem preferência, não. Não tem preferência. Mas já a mulher prefere... Sem barba. Sem barba. Por quê? Não sei, eu acho que fica mais bonito. Nós estamos criando todos os modelos aqui de barba. Como é que é o... Não, tem um... O bigode o quê? Tem o bigode chinês. Tem o bigode chinês e tem a vassoura pavão, né? É, que parece que mudou uma pomba e ficou o rabo pra fora, né? Ai, meu Deus do céu. Estamos aqui... Esse não está na moda, né? Não tem um sobre o pica-pau, né? Horrível aquilo. Estamos aqui com a presença do Anderson Bueno, que é visagista, que tem de tudo de barba. Oi. E a gente vai tirar todas as nossas dúvidas agora, porque vocês homens que estão aí em casa, não é só as vezes das mulheres que estão aqui no Manhã Maior, não. Não é. Porque cada rosto tem um estilo de barba. É isso, Anderson? Influencia bastante e valoriza bastante. A barba, ela é bem desenhada, ela pode alongar mais o seu rosto, ela pode arredondar mais o seu rosto e até passar uma personalidade, né? Eu sempre falo que, assim, profissionais que trabalham com saúde, evitem usar barba, porque a barba, ela precisa de mais cuidado, você tem que lavar ela durante o dia, principalmente no verão. Tem que sempre deixar certinha, né? Certinha, porque, por exemplo, quem transpira muito e usa barba, tende a ter mais odor, você cria bactérias, né? E tem gente que fica com cara de encardido, né? Não fica? Tem gente que não cuida de ela, fica com cara de encardido, né? É porque começa a nascer pra todos os lados, assim, tem aquele caminho de rato, né? Tem que ficar desenhadinha, né? Então é por isso que muitas mulheres, às vezes, que estão assistindo ao programa, não gostam do homem com barba por isso, né? Agora o Anderson vai mostrar pra você quais são os tipos de barba ideais pro rosto do seu marido, depois você dá sugestão pra ele, não é, Dani? Certo. Vamos ali pra gente desenhar. Dá sugestão certa, porque às vezes a pessoa gosta de barba e tá fazendo o corte de barba errado. E é um pouco função da esposa realmente cobrar do marido esses cuidados, né? A gente tava conversando antes de entrar no ar, e assim, a mulher é educada a se cuidar, a passar o creme no corpo, né? A cuidar do cabelo, a dar roupa, usar a roupa direitinho, e o homem não. Precisa, né? Eu não lembro... Cortar o pelo do nariz, ou a orelha, ah, eu tenho pavor disso. Eu não lembro do meu pai falar, olha, vou te ensinar... Aquela sobrancelha aqui, os pelos vão parar. Ah, não, tem que que parar. Eu não lembro do meu pai me ensinar a fazer barba. Agora, com certeza, a mãe de vocês falou, vem cá, vou te mostrar, passar um cremezinho, né? O desodorante. Passar o esmalte. É verdade. É um cuidado... É cultural. Então, assim... Então, se eles não aprenderam, a gente ensina eles. A gente vai ensinar agora. Ó, por exemplo, vamos falar do Brad Pitt. O Brad Pitt tá com uma barbona agora, né? É, faz tempo que eu não vi as imagens. Tá, a gente tem uma imagem do Brad Pitt agora. É... Eu acho que não vai... Daqui a pouco aparece o Brad Pitt. Parece que o Brad... Aí, apareceu agora. Pá! Aí, ó. Olha. Pois é, eu não gosto. Eu acho. Tá com cara de encardido, não tá? Mas acho que deve... Sem teto, né? É. Aliás, tem mais sem teto, mais bonito que essa barba. Tá encardido. Tá encardido, né? Tá meio John Lennon. Acho passado ainda, né? Ele tá cobrindo todo o rosto dele, que é perfeito, né? Mas acho que... Você perde a visão, né? A expressão da pessoa, dá um aspecto sujo. Agora, tem o seguinte... Envelheceu até, né? A gente tem que saber se ele não tá usando isso pra um personagem. É, eu acho. Acho que é um personagem. Eu acho que, assim, pra um profissional... Mas vamos pensar que pode não ser pro personagem, porque tem gente que usa assim. Tem gente que usa barba assim. Não dá. Ela tem de ser bem aparada, tem de estar bem desenhada, né? O Brad Pitt, ele tem um rosto oval. Então, assim, você percebe que a barba, ela até acentua essa... Essa ovalação, né? Se você quiser desenhar, Anderson, pode desenhar, fica à vontade. Sou bom pintando, desenhando, você sabe, né? Então, uma pessoa que tem um rosto mais longo, né? Ou oval... Vou usar outra caneta, que essa tá bem fraquinha. Um rosto oval ou muito longo. Uma barba, ela vai acentuar essa... Vai ficar mais comprido ainda, né, Anderson? Vai ficar mais comprido, vai ficar mais afilado, né? Quando, na verdade, o que é legal? Ah, eu quero deixar a barba, né? Tô afim de criar um estilo diferente. Então, essa barba, ela tende a ser bem aparada mesmo, né? Porque ela só vai criar um volume, ela não vai criar essa acentuação. Então, você diz, quando você fala bem aparada, é aquela bem... Como é que chama? Pegar uma maquininha e passar maquininha dois, sabe? Barba serrada, que você fala. Serrada, exatamente. Barba serrada é a bacana. Uma pessoa que tem um rosto redondo, por exemplo, já não é legal, porque um rosto redondo... Mas você tá falando, nesse caso, pra quem tem o rosto do formato do Brad Pitt. O ideal, se ele quiser colocar, usar uma barba, é usar a barba serrada. A barba bem serrada. Bem serrada. Isso serve pro oval, pro triangular. O que tem o rosto do 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 que tem o r Obrigado.